E agora a gente muda de assunto para mostrar que durante o verão é comum ver crianças vendendo picolé na praia da cidade e também ajudando a carregar compras na feira livre. Apesar de ser considerado comum para muita gente, o trabalho infantil é ilegal. E para alertar turistas e moradores sobre o assunto, o município tem realizado ações para fazer orientações em vários pontos da cidade. De férias na cidade, o mineiro Lucas contou que foi abordado por crianças vendendo doces na areia da Praia do Morro. Passou aqui umas três senhoras carregando as crianças, sendo seis, sete anos, vendendo bala, vendendo doces, oferecendo para as pessoas. Aí nesse período que eu estou aqui, é raro de você não presenciar a presença de crianças aqui trabalhando. A secretária de Trabalho, Assistência e Cidadania de Guarapari revela que durante o verão, o número de crianças vendendo produtos nas praias e semáforos da cidade aumenta. Mas ela lembra que o trabalho infantil traz graves consequências às crianças e adolescentes. Isso vai gerar uma perda em questão da escola, ela pode acabar abandonando. E aí a sua perspectiva de vida vai ser diminuída, descolar, e aí ela pode até abandonar a escola e não ter um futuro melhor e tirar a família muitas vezes daquela situação de pobreza. Para orientar turistas e moradores sobre o assunto, a CETAC iniciou nesta sexta-feira uma ação de orientação na Praia do Morro. Durante as abordagens, os banhistas recebiam kits com material informativo. A Alessandra aprovou a iniciativa. A criança não tem que trabalhar, porque a educação é que muda o país. E a criança, a partir do momento que ela tem educação, que ela tem acesso à escola, ao lazer, ela tem um bom desenvolvimento psicológico, com isso se torna um adulto consciente, um adulto melhor e com o futuro melhor. Ela tem o direito de brincar, ela tem o direito de estudar. Tem que aprender com os pais, acompanhar, mas não trabalhar em si. Esse período não é de trabalho, é realmente de aprendizado e só mesmo acompanhar os pais. Isso não vem de problema nenhum, não. Quando a CETAC identifica alguma criança realizando o trabalho infantil aqui em Guarapari, a família dela é identificada. E a CETAC busca saber se essa família precisa de algum tipo de ajuda, como alimentação, por exemplo. A partir daí, essa família é acompanhada. Apenas em 2021, 20 famílias de crianças flagradas realizando o trabalho infantil passaram a ser acompanhadas pelo município. Nós vamos até a família e tentar descobrir por que a criança está ali. Então, se é um caso de, ah, não temos alimento, ela vai ser inserida no CRAS para receber a cesta básica. Ah, meu filho fica sozinho em casa, eu não tenho o que fazer. Ele vai ser inserido no serviço de convivência e participar de uma oficina. Então, assim, são várias intervenções para que a gente ajude a família a não colocar a criança e o adolescente naquela situação. A secretária diz que as ações de enfrentamento ao trabalho infantil serão realizadas durante o verão em vários pontos da cidade. Ela lembra que turistas e moradores podem ajudar o município através de denúncias ao Conselho Tutelar e também ao número de SIC-100. Os canais de atendimento para esses casos são os canais do Conselho Tutelar, da própria secretaria, mas é o número de SIC-100 também, que é próprio para essas denúncias. E a gente vai acompanhar, as famílias são sempre acompanhadas a um trabalho contínuo em relação à criança, não apenas à sua abordagem. A pessoa vê, tem que denunciar. Entendeu? Lá na minha cidade mesmo, a prefeitura lá está tendo um grande trabalho, uma grande dificuldade nessa questão aí. Às vezes a pessoa de fora vem e consegue realmente, às vezes, salvar uma criança que está realmente sendo, às vezes, explorada pelos pais ou familiares. Então, vamos lá.